Três ponte, três ponte, três ponte, três ponte Três ponte E vamos embora, vamos embora, gente Siricora já cantou É preciso preparar o dia E fim dar a nossa dor Se prepare que hoje a Buda fala Aonde a onça bebe água E se inventar bem forte, seca a fonte Enxotando os urubus, nos livrar dos gaviões Expulsar os carcarás Enxotando os urubus, nos livrar dos gaviões Expulsar os carcarás Três ponte, três ponte, três ponte Três ponte, três ponte, três ponte E vamos embora, vamos embora, gente Siricora já cantou É preciso preparar o dia E fim dar a nossa dor E se prepare que hoje a Buda fala Aonde a onça bebe água E se gritar bem forte, seca a fonte Enxotando os urubus, nos livrar dos gaviões Expulsar os carcarás Enxotando os urubus, nos livrar dos gaviões Expulsar os carcarás Beleza Josias Sobrinho Josias Sobrinho Esse é o tema da Aves de Arribação Eu considero Josias Josias um dos maiores compositores Sabe, dessa geração dele Tem músicas de Josias Josias foi gravado por Diana Pequeno Pequenos anos ainda Eu acho que final dos anos 70 Quando eu comecei errado Já existia a música de Já gravado Josias Gravado já pela Diana Pequeno E que cara mais tímido Pra subir no palco É uma dificuldade Já o filho dele não, né? O garoto já tá aí fazendo Fez Beatles Fez um grupo fantástico Eu tive a oportunidade De vê-lo cantar Inclusive em shopping Trouxe ele aqui, o menino O menino chegou aqui Sete e meia da manhã Botei, fiz uma maldade com ele Que botar pra cantar cedinho Sete e meia não é fácil Mas o guri veio aqui E fez brilhantemente aqui Uma série de canções Diferente do pai O pai é um compositor de mão cheia Já, mas muito tímido pra cantar Mestre, o pessoal sempre pede Hoje você citou vários Vários locais Onde a gente encontra Exatamente Essas E essa semana Eu estive vendo Na internet também A vida de Dona Leopoldina Que veio da Áustria Isso Não era uma mulher Muito bonita Ela tinha alguma coisa No rosto que era meio Ela tinha bócio Não era muito legal Foi um arranjo Aquilo ali era mais Aqueles casamentos Eram arrumados A irmã dela Foi casada com Napoleão Bonaparte E ela veio pro Brasil E veio pra O Pedro I Veio exatamente pra Dom Pedro I São histórias contadas Estão lá essas histórias Incrível Vários historiadores Estão criando hoje Fala-se tão mal Na internet Gente, mas tem hoje Como se abriu A possibilidade de ensinamentos De coisas Que Eu sei que existem As coisas ruins Mas tem coisas incríveis Ali, Breia Eu dei graças a Deus Quando vi o Observatório 7 Comecei a assistir E o Cadu Mago De graças a Deus Eu vou procurar Até que enfim Alguém Alguém resolveu Entender tudo Descobrir tudo Da história desse planeta E começar Explicar direitinho O que realmente aconteceu Muito bacana Precisamos na verdade Só pra concluir Você sente isso Em sala de aula Logo desses anos Volta aí no tempo O aluno Brenha Lá Fundamental E tal Pra agora Quer dizer A gente tem que reescrever Toda a história Só pra concluir O que que te ocorre Quer dizer Cada um que escreve Os seus livros Tem interesses É dele Também De uma corporação Eu me decepcionei Um pouco com a história Com a história Que é hoje Acadêmica E descobri depois Onde foi Que houve essa mudança Foi na Revolução Francesa A Revolução Francesa Mudou Uma história Que era uma história Descritiva Uma história Objetiva Uma história Tipo um boletim De ocorrência Como é a história Que o Schozenhagen escreve Uma história direta Gostei dessa expressão Um boletim De ocorrência Isso Por essa coisa De um boletim De acontecimento Um testemunho Uma palavra forte Eu vi Foi isso Aconteceu Desta forma Entendeu Pode anotar aí Entendeu Confia em mim Porque Alguém tem que Alguém tem que ser confiável Então Aí eu descobri Que se você quiser Saber o que aconteceu No determinado município Se você quiser saber Os fatos passados Não é a história Que vai lhe dar isso A história Ela não se propõe a isso Eu pensei aqui Ah, eu quero saber A história do Maranhão A história de Tutó Então eu vou atrás Dos livros de história Não Os livros de história Não se propõem a isso Se propõem a dar uma versão Individualizada Partidária Sectária Não, não é isso que eu quero Eu quero Alguém que Resolva Dar um Testemunho Geral E isso eu encontrei Nesses documentários Uma história segura Do que realmente Aconteceu Uma compilação De todos os relatos Todos os testemunhos Que já se tem até hoje Sem uma Um posicionamento Digamos assim Subjetivo Forte em cima disso Porque o que aconteceu Aconteceu É fato Você não pode mudar O que aconteceu Brenha, muitíssimo obrigado Por compartilhar com a gente A gente fica muito feliz E todo sábado Poder aqui fazer um programa Diferente E estimulando as pessoas Não é dando coisas Definitivas Porque não dá Porque a própria história Não é definitiva Eu estou vendo aqui Ela tem maquiagens Mas estimular A sua curiosidade Eu acho que esse Na verdade É o objetivo maior Tanto de um professor Hoje em sala de aula São como dizia Rubem Alves Ele diz que a teoria Do espanta Ele faz com que você Se torne curioso Para fazer Acho que a curiosidade É a palavra da hora No início E isso É a palavra do espanta É a palavra do espanta